O que tem pra hoje? Ah, gravar! Filha, reparei que você não tá no grupo do WhatsApp da família, vou te adicionar O quê? Não, por favor, mãe, não! Fala, jogada! Eu não entendo quando falam que amizade não se cobra Qual é? Eu comprei o meu melhor amigo Ah, ele tá ali, ó! Amigo, eu tô aqui! Amigo, eu tô aqui Eu já te falei que eu não sou seu amigo Meu grande amigo, eu tô aqui Eu não sou seu amigo Se pra você eu sou ruim e dou tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo! Cala a boca! Para de fazer essa voz de gralha, seu merdinha Eu não sou teu amigo Fica longe de mim, que droga Eu tô aqui, né? Amigo, eu tô aqui Por favor, alguém me mata, eu não aguento mais ouvir isso Já basta você ser escroto, agora é isso? Amigo, eu tô aqui Infelizmente, né? Mas eu não te quero, então pode ir Meu amiguinho, eu tô aqui Foda-se, por favor, vai embora logo Os meus problemas são seus também Peraí, peraí, o quê? São meus uma ova, vai tomar no cu Vai embora, seu moleque desgraçado Você é meu escravo e de mais ninguém Isso é um absurdo O que eu quero é ver o meu bem Mas tu é escroto mesmo, hein, moleque? Caraca, você só pensa em você Sai daqui, fica longe de mim Os outros podem ser bem menos escrotos do que eu Bons amigos são É verdade Porém, sou o seu dono e é coisa séria Pois é opção do meu dinheiro Viu? O tempo vai passar Com os anos tu vai sacar As três palavras que eu proferi Amigo, tô aqui Ah, vai se fuder, vai Amiguinho, eu tô aqui Puta que pariu Amigo, eu tô aqui Amigo, eu tô aqui Amigo, eu tô aqui